Olá, meu nome é Adolfo Neto, professor da UTF-PR, membro do grupo de educação da LKL Ecosystem Foundation, sou também membro podcaster lá no Elixir em Foco, no Fronteiras da Engenharia de Software, no Emilias Podcast, e hoje eu vou falar sobre este texto aqui, da Christine Guadeloupe, que é minha colega lá no Elixir em Foco, a motivação para eu falar sobre ele é que hoje, eu acho que eu fiquei sabendo, aqui, olha, no retweet, não, na verdade foi um, é, saiu aqui no Elixir Radar, na newsletter, número 297, aqui, tem vários aqui, está aqui, olha aqui, Christine Guadeloupe mostra como podemos usar o casamento de padrões em vez de guard clauses para implementar fluxos de controle limpos em Elixir. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é assinem Elixir Radar, segunda, sigam eles no Twitter, está aqui a arroba, mas quem ouvi postar isso aqui foi a Sophie de Benedetto, que trabalha lá no GitHub, ela também está num podcast aqui, o Bean Radio, aqui tem o site dela, não lembro de ter visto o site dela, mas está aqui o site dela, e, ah, ela é autora, co-autora desse livro aqui, Programming Phoenix Live View, e, por último, o que eu ia falar é que ela postou aqui, onde é que está o que ela postou? Eu acho que foi hoje, aqui, olha. Tão legal ver o post da Christine Guadeloupe para a Elixir School no Elixir Radar dessa semana, confira aqui. Então, vamos ver aqui, né? Acho que tem que aumentar um pouco a fonte. Então, vamos ver. Olha, não é nem tão novo aqui, olha. Estou falando, estou gravando este vídeo aqui em 14 de julho, e o texto é de 7 de junho. Eu acho que uma observação importante para todo mundo é que se você quiser escrever um texto para a Elixir School, ele é um site que é aberto. Inclusive, eu acho que eles aceitam textos em português. Então, se você quiser escrever em português para a Elixir School, como é um site multilinguas, no blog deles, claro, vai passar por uma seleção. Eles vão dizer se é bom o suficiente para ser publicado. Então, aqui a Christine começa falando que uma das características que mais fascinam sobre ela, sobre a Elixir, é o casamento de padrões. Eu acho que isso todo mundo gosta bastante, né? Do casamento de padrões. É uma coisa realmente comparada com outras linguagens que não tem, é um recurso muito poderoso. Para quem veio de Prolog, de Erlang mesmo, não tem nada de especial, tão especial assim o casamento de padrões no Elixir. Então, ela sempre se pergunta se tem uma forma, a Christine, a autora do texto, se tem uma forma de resolver o que eu preciso usando o casamento de padrões, e ela gosta de explorar. Quando você combina a beleza do casamento de padrões com o poder da imutabilidade, algumas coisas parecem ser mágicas, mas elas não são. Não é meu foco cobrir tudo sobre pattern matching e imutabilidade, até porque aqui na Elixir School deve ter uma parte da Elixir School que fala sobre casamento de padrões e imutabilidade, mas, em vez disso, demonstrar como podemos usar o casamento de padrões em vez de cláusulas de guarda, que são aquelas condições, as guard clauses, são aquelas condições que você coloca lá no finalzinho da função para dizer quando ou não usar aquela cláusula de função. Ao invés de cláusulas de guarda, para implementar fluxos de controle limpos em Elixir. Aqui é limpos no sentido mais básico da palavra, não é no sentido lá daquele autor que escreveu o Clean Code. Para este post, iremos focar em implementar lógica para o jogo de mesa Battleship. Então, em português, a gente chama esse jogo de batalha naval lá no Elixir Chat da Groxio. Se eu coloco aqui Groxio, Groxio Learning. O Elixir Chat é um grupo de apoio. Ah, eu nem expliquei aqui, ó. Aqui do lado tem... Será que eu consigo tirar aqui? Consigo... Ah, vocês estão vendo agora, né? É uma praia que eu fui recentemente em Florianópolis, só acrescentando uma questão pessoal aí no meio. Mas, então, o Elixir Chat... Não sei em que parte aqui fala, mas é um grupo de mentoria para novos desenvolvedores de software que a gente participa lá no... Patrocinado pela Groxio com o... Bruce Tate. Então, voltando. Então, a gente fez esse Battleship, se for lá no GitHub da Groxio, encontra ele com o Phoenix Live View. E aí ela está lembrando aqui. Ah, então, na batalha naval, a primeira regra que se implementa é simples. Um jogador não pode ir duas vezes numa linha. Então, uma forma de resolver esse problema é acompanhar o último jogador que fez um movimento. Com essa informação, agora temos duas possibilidades. Se o jogador que está tentando fazer um movimento é o mesmo que o último jogador... Ah, não. Twice in a row... É, um jogador não pode jogar duas vezes seguidas. Você não pode chegar lá... Olha, minha vez de jogar. Aí você joga. Aí você vai lá e joga de novo. Não pode. Então, twice in a row, nesse sentido, é jogar duas vezes seguidas. Então, para você saber se a pessoa está jogando duas vezes seguidas, você tem que ter o último jogador, a última pessoa que jogou. Com essa informação, agora temos duas possibilidades. Se o jogador que está tentando fazer um movimento é o mesmo que o último jogador, que já jogou, vamos simplesmente ignorar o movimento. Ele não pode jogar duas vezes seguidas. Se não for, aí a gente pode jogar. Dependendo da sua experiência com o Alixir, você pode chegar a um condicional. Então, com o Alixir, talvez com outras linguagens de programação, você vai fazer um if, né? E aí você vai fazer mais ou menos isso aqui. Você tem aqui o jogador, o jogador mais recente. Se forem diferentes, você pega... É interessante que aí ela coloca aqui um pipe, né? Então, isso aqui ele está dizendo, olha, pega o jogador, faz um movimento e diz que esse jogador aqui é o jogador mais recente. Então, muda o jogador, muda o estado, né? Se não, simplesmente ignora. Você pode fazer isso também com pattern matching usando uma guard clause, né? Um guarda. Não sei como traduzir isso direito. Guard clause. Como é que será que o Google traduz guard clause? Vamos colocar no Google. Guard clause. Cláusula de guarda. Tem outra opção? Não, não tem. Então, a cláusula de guarda, aqui, eu acho que talvez seja interessante reduzir um pouco a fonte para dizer aqui, olha, o nome do método, da função vai ser maybe move. E aí você recebe dois argumentos. Se eles forem iguais, você ignora. Se forem diferentes, faz o que estava aqui dentro do if. Então, isso aqui é um bom exemplo de como você trocou um if por duas cláusulas de funções, não duas guard clauses, né? Porque só tem uma guard clause, que é essa aqui do when. Mas você trocou um if por duas cláusulas de funções, coisa que você vai fazer bastante em LX se você for desenvolver em LX. Mas é isso. A Cristine não está satisfeita com a maior beleza disso aqui. Isso aqui é interessante também porque esse aqui depende da ordem, né? Será que depende da ordem? É, depende, né? Se eu pegar essa definição aqui e colocar antes, ele não vai nem chegar nesse aqui. Mas é possível combinar o casamento de padrões que nós já usamos na guard clause, na solução com guard clause, com o poder da imutabilidade, e aí a gente chega com a solução ainda mais alquimística. Even more alquimistic solution. Que é simplesmente dizer, olha, e aí é que é o interessante. Isso aqui, o que você tem aqui no LX, na definição de uma cláusula de função, você tem um padrão. Então você estabelece o padrão. Então você diz, olha, se os dois valores forem o mesmo, ignora. Se não forem, aí você faz o que você deve fazer. Então, ela diz, espera um segundo, o que é que a gente fez aqui? Definimos a primeira versão da função meme-booth para pegar o primeiro e o segundo argumento, chamado lastPlayer. Isso significa que a função apenas vai combinar se o jogador forneceu como primeiro argumento, se o jogador fornecido como primeiro argumento, casar com o jogador fornecido como segundo argumento, se forem os dois iguais. Graças à imutabilidade, quando chamamos ambos os argumentos pelo mesmo nome, o LX vai checar que eles são, de fato, o mesmo. Então, por exemplo, se a gente for aqui no Ix, no LX no interativo, por exemplo, se eu coloco x igual a 1 e eu pergunto quem é x, x igual a 2 e eu pergunto quem é x, veja, não teve imutabilidade aqui, eu pude mudar o valor do x. Mas se eu coloco assim, x vírgula x, e aí eu uso um par, e eu coloco igual a 1 vírgula 2, aí ele diz que não dá, ele não aceita eu tentar isso aqui, porque quando eu, na primeira vez, eu digo que o x é 1, na segunda vez, o x é 1, e aí eu vejo 1 com 2, não, eu não posso mudar novamente o valor de x numa mesma expressão, posso mudar as expressões consecutivas, mas não na mesma expressão. Então, podemos facilmente chamar ambos os argumentos player, ou mesmo, ah, sim, ela está falando do nome do, podia ser last player, poderia ser player, ou poderia ser player is the last player, não importa, a regra é que se queremos assegurar que há igualdade, chamamos ambos os argumentos pelo mesmo nome, não precisa colocar isso explicitamente como está aqui. Claro, esse é o tipo de coisa que, para quem está iniciando, talvez seja, seja até mais complicado, né, essa segunda forma aqui, para quem está iniciando, é mais complicado, mas para quem tem um pouquinho de experiência com alixir, é melhor essa forma que a Cristine sugeriu. Então, ok, é hora de brincar usando o nosso pequeno código. Vamos dizer que temos player 1 e player 2, jogador 1 e jogador 2, jogador 1 foi o que fez o movimento mais recente, e, portanto, ele é o last player, e player 2 vai tentar se mover. Agora, vamos chamar a função memebooth, player 2, player 1, e onde player 2 é o jogador que quer se mover, player 1, eu... Ah, aqui ela está explicando como funciona, como é que eu posso fazer isso? É, um dos problemas aqui, olha, é que se eu quiser fazer o teste desse código aqui, eu vou ter que, no ix, eu vou definir um módulo battle ship do, agora eu vou pegar isto aqui tudo, colar, e vou colocar mais um ente, veja, a única coisa que eu adicionei aqui ao código da Cristine foi um módulo, uma definição de módulo, para quê? Para eu poder, opa, define function, make a move, ah, entendi, não, é que, no caso, esse código é tão abstrato que ele tem aqui uma série de funções que não estão definidas, né? Certo, o que é que eu vou fazer? Depois eu vou deixar aqui disponível para todo mundo, só para que todo mundo possa testar também esse código, vou deixar o GIST na descrição, vamos abrir o Visual Studio Code, então, não é isso aqui, não é isso aqui, deteste quando ele abre, as coisas aqui, pronto, vou salvar esse código aqui, e vamos lá, desktop, youtube, lx, e vamos chamar de battleship.ex, ok, tá aqui o código, mas ele tá errado, porque desse jeito aqui não vai funcionar, eu só consigo fazer alguma coisa aqui se eu definir o módulo, battleship, e finalizar esse módulo, vou formatar aqui, o documento, ele falhou em rodar o ls, será que eu tenho que chamar esse aqui de, já sei o que é que eu vou fazer, vou cd youtube, lx, gold, battleship.ex, vamos ver se agora vai, o que eu quero fazer é formatar, ele não aceita, deixa eu dar aqui, um mixformat, é, agora ele aceitou, tem que dar um mixformat direito, mas veja, esse código aqui, se eu disser, player1 igual a 1, player1 igual a João, player2 igual a Maria, e eu vou fazer o que, battleship, opa, será que eu não tenho aqui o plugin instalado, do lx, tá, tá instalado sim, tá entendendo porque ele não tá pegando, talvez porque eu não criei um mixproject, a gente, eu não tenho aqui, e o ship, pont, maybe, move, e o union, last player aqui, E eu vou dizer que o last player é igual ao player 1. Se eu rodar aqui LX Battleship, ele vai dizer player 1, player 2 não é usado, last player 1 não é usado, mas o mais importante é que ele diz, olha, não existe a função make a move. Então eu vou definir uma função make a move que recebe um player e não faz nada. Vamos ver se ele roda aqui. E aí tem a função set as last player, que vai fazer exatamente a mesma coisa. Eu só quero, para poder ter alguma coisa aqui, rode minimamente aqui. Aí ele está dizendo que a variável last player não é usada. É interessante porque... Ok, e a variável player 2 não é usada. Ok, a variável player 2 não ser usada. Tá ok. O que é que eu vou aumentar aqui? Então, no caso do make a move, eu vou fazer uma coisa bem simples aqui. IO.puts... E aí eu vou colocar aqui player, aí eu não vou mais poder ignorar isso aqui. Player, player moved. Vamos ver se dá certo. É... Player... Player 1, let's... Ah, é porque eu coloquei aqui. Eu coloquei que era exatamente o mesmo, não. Maria moved. Certo. Vou colocar um nome decente aqui, né? Vamos chamar player 1 de Maria. Player 2 de João. Então, aqui eu estou dizendo, olha, o João acabou de jogar. Se a Maria tentar jogar, sabendo que o João acabou de jogar, a Maria vai conseguir jogar. Maria moved. Pronto. Funcionou. Agora, o meu ponto é... Depois disso, depois da Maria jogar de forma bem sucedida... Quando ele consegue se mover, eu acho que ele deve retornar player. Não, não, isso é no make a move. É que o problema é que o make move, ele retorna... O maybe move, ele retorna ignored, se ele não consegue se mover. E eu não sei o que é que ele vai retornar em outro caso. Não está definido aqui, não está claro, né? Como é que poderia ser feito? Isso aqui é o tipo de coisa que talvez seja mais interessante pensando em TDD. Mas eu vou... Já que eu comecei, eu vou seguir adiante com isso aqui. Então, o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer é... Eu vou ter o player 1 aqui, e o player 2, e o let's player. E eu vou fazer assim. Player 1... Se eu passo... Player 2 para... Battleship... Let's player. E depois... É, o problema é que eu... Vamos continuar a ler aqui, ver se eu entendo aqui o que... Aqui... É, aqui ela está explicando como acontece o casamento de padrões, né? E coloco os links. Aqui, Cristina Guadalupe, desenvolvedora Elixir, amante de gatos e cafés, entusiasta do Live View. O que seria interessante aqui seria carregar, de alguma forma, o Estado, né? Seria interessante ter aqui o Estado, quem é o último jogador, quem é o próximo jogador, não o próximo, né? Mas ir carregando esse Estado. Então, vamos tentar fazer uma... Uma... Uma modificação aqui. Então, a ideia seria que eu começo aqui, tendo uma estrutura chamada player e... Last. Talvez um... Player... Player 1... Não, não é assim, não. Já esqueci. Isso aqui é uma... Não, o mesmo disso aqui, dessa estrutura. Tá por listas. Keyword list. É uma keyword list em Elixir. Então, eu vou dizer que eu... Eu tô numa situação... Olha, aí eu vou... Vou até mudar aqui. Tô numa situação em que... O jogador que quer jogar agora é o Player 2, é a Maria. E o jogador que acabou de jogar é o... Quem? É... É o João. E aí... Eu vou tirar isso aqui. Pronto. Vou deixar assim. Agora, o meu Maybe Move... Ele vai ter que funcionar de um jeito diferente. Ele vai ter que fazer o seguinte. Se ele recebe... O mesmo jogador... Como... A mesma pessoa, como jogador e como último jogador... Ele não vai retornar Ignored. Ele vai retornar o que ele recebeu, dizendo... Olha... Continua assim. Na verdade, ele não jogou. Se ele receber... Jogadores diferentes... Aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o Player... Vai fazer o movimento, que no caso aqui vai ser simplesmente escrever... Ah, talvez aqui seja interessante... Colocação... Colocação... Player... Was... Not... Allowed... To move... He... He... Be... Work the last player. Aqui eu estou dizendo... Olha... Esse cara aqui não pode jogar. Ele... Acabou de jogar. Pronto. Ok... Agora, aqui o que eu faço é... Se forem diferentes... Então, ele faz o movimento... Quando ele faz o movimento... Nesse caso aqui, nessa versão simplificada... Não acontece muita coisa... O mais importante é o seguinte... Quando eu sei que eles são diferentes... Eu não preciso saber quem é o último jogador. O último jogador passa a ser justamente Player. E aí... Retorno. O retorno que o lastPlayer é o Player. E quem vai ser o Player da próxima? Aí eu digo, ó... Não sei. Esse aí vai ser definido. E aí eu não preciso mais do... Set as lastPlayer? Eu acho que não preciso mais do set as lastPlayer. Porque eu estou setando ele como lastPlayer aqui. Vamos rodar isso aqui para ver o que acontece. Deixa eu formatar. Maria se moveu. A questão é... Agora... O que eu preciso fazer aqui é o seguinte. Então, eu preciso mudar isso aqui de um jeito que eu diga... Olha... Maria jogou. Agora eu pego aqui... Então, eu estava falando sobre essa questão de eu poder usar aqui... Então, olha... Quando eu coloco aqui, ele vai... O que ele vai retornar aqui do MaybeMove? É um jogador desconhecido. Então, talvez o que eu tenha que colocar aqui é... Uma coisa assim. SetPlayer... 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 Então, agora... É... Talvez o que... Um exemplo... Um teste interessante seria isso aqui. Quer dizer... Olha aqui, olha... Começa com o jogador 1. Aí... Não funciona. Aí passa para o jogador 2. Aí vai funcionar. E depois... O jogador 1... Tenta de novo... E vai funcionar. Claro que se eu rodar esse teste aqui... Primeiro eu vou formatar... Depois... Executar aqui... Aí ele vai dizer... Quem é esse tal de SetPlayer? Então... Eu vou definir uma função... SetPlayer... Que a única coisa que ele vai receber... É essa estrutura aqui... Muito simples... Que vai ter... Um jogador... E vai ter... O LastPlayer... E o que ele vai retornar... Ah, sim... Hum... É, sim... E além disso... Ele vai ter... O... NewPlayer... E vai ser o novo jogador... E o que ele vai retornar... É... Essa estrutura... Onde no lugar do... Da coisa que eu estou ignorando aqui... Ele vai colocar o jogador... Que ele recebeu... Vamos ver se funciona... Ó... João... Não foi permitido se mover... Ele era o último jogador... Maria... Se moveu... João se moveu... Então... Funcionou, né? Deixa eu... Deixa eu... Dar um MixFormat... Isso aqui... É... Eu preciso... Preciso... Eu preciso dessas variáveis aqui... Player 1 e Player 2... Para poder fazer... Então... Recapitulando... Eu fiz pequenas mudanças aqui... No Maybe Move... Eu coloquei... Quando o Make a Move der certo... Quando o Maybe Move... Não permitir... Tem uma mensagem... Quando o Maybe Move permitir... É... Talvez... O ideal é que a mensagem fique aqui, né? Porque... Afinal de contas... Ele tá se movendo aqui... Vamos ver se faz alguma diferença... Não... Não era o MixFormat... Era esse aqui... Que eu queria... Ok... Tá... Tá funcionando... E... Então... Quando o Maybe Move... Permitir... Ele... Faz o movimento... Que é... Basicamente... No caso aqui... Não faz nada... Mas... Aqui... Você... Colocaria... O que realmente alteraria... No seu estado... E... É... Melhor olhar lá... O... Código lá... Da... Da... Do... 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 O... Do... Do... barquinhos e mas aqui eu simplesmente eu tô dizendo ó se moveu e retorna esse ano aqui porque depois que ele se moveu eu não sei quem é poderia simplesmente retornar o próprio player né mas não faz muito sentido é e aqui diz o último player o meio que não faz basicamente nada uma função identidade que retorna exatamente o que recebeu e o legal aqui é o set player que ele ele realmente altera o estado que é esse essa o nome mesmo cabe aqui o list que o list essa lista de palavras-chave e vai sendo passado aqui no pipe um por um vai permitindo que o estado mude e as outras coisas sejam escritas então o que que eu vou fazer para terminar eu vou criar um gist com isso aqui e para o chip.exe o e colocar este link na descrição do vídeo um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo